Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live. Tem alguém com o microfone aberto? Sejam bem-vindas e bem-vindos à sexta live do projeto Maternagem e Mídia Infância. Este é um projeto de iniciativa do grupo FINK, Grupo de Pesquisa em Publicidade Híbrida e Narrativas de Consumo, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. Meu nome é Maria Collier de Mendonça, eu sou coordenadora desse projeto. E hoje é dia 14 de março de 2022. Hoje nós convidamos as professoras Clarissa Borges, Maicira Leão e Patrícia Fanaia para a nossa live, que terá como tema Maternagem, Mídia e Arte. Boa tarde, meninas. Sejam bem-vindas à nossa live do MMI da UFPR. É um prazer ter vocês aqui conosco hoje. Para começar, eu vou apresentar cada uma das palestrantes, depois eu vou apresentar a proposta do nosso projeto e a proposta da live de hoje. Então, para começar, vamos falar de Clarissa. Clarissa Monteiro Borges é professora do curso de Artes Visuais da Universidade Federal de Uberlândia, é doutora em História pela mesma universidade, mestra e graduada em Artes pela Universidade de Brasília, é integrante do Núcleo de Estudos de Gênero da Universidade Federal de Uberlândia, desenvolve pesquisas sobre representações da maternidade, maternagem nas artes visuais. É mãe de Otto e de Ivo. Bem-vinda, Clarissa. É um prazer ter você com a gente. Obrigada. É um prazer estar aqui. Agora eu vou apresentar a Maicira. Maicira Leão é pesquisadora, artista, mãe e professora efetiva do Departamento de Teatro e da pós-graduação em Cultura Popular da Universidade Federal de Sergipe. É doutora em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia e mestra em Arte Contemporânea pela UNB. Realizou o pós-doc na Universidade Frey Universitat, em Berlim, Alemanha. É cofundadora do coletivo Modern of Fantasies na Alemanha. Trabalha com performance e arte em espaços públicos e metodologias colaborativas de criação artística. Ela se dedica ao ensino das artes e tem focado recentemente na dinâmica entre maternagem, feminismos e criação artística. Bem-vinda, Maicira. É um prazer ter você com a gente hoje. Obrigada, Maria. Até breve. Agora eu vou apresentar a Patrícia Fanaya. Patrícia Fanaya é pós-doutoranda em Filosofia na Universidade Federal de Santa Catarina. A câmera de Patrícia está um pouco com dificuldade de internet hoje. A gente não está conseguindo ver a imagem da Patrícia ainda no vídeo. Mas eu vou lendo o currículo da Patrícia. Qualquer problema de conexão, a gente vai saber. Ela é doutora em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo. Realizou estágio de doutorado sanduíche na Penn State University, na Pensilvânia, Estados Unidos, com bolsa da CAPS Fulbright. Ela é mestra em estudos da tradução pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. É graduada em comunicação social, em publicidade e propaganda pela Universidade Nacional de Brasília. É pesquisadora dos grupos Sociotramas, sediado na PUC São Paulo, Transobjeto, sediado na mesma universidade, e Epistemologia, Ciência e Sociedade, sediado no programa de pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é mãe de Maria Clara e Miguel. Oi, Maria, obrigada pelo convite. Não sei se vocês estão conseguindo me ver já. Ainda não, Patrícia. Mas é engraçado que para mim aqui está tudo certo. Eu estou vendo tudo, normal. Aqui sim, então é na minha que não está te aparecendo. O Herbert está falando que na dele sim. Então acho que as pessoas estão te vendo e eu não sei por que eu não consigo te ver. Deve ser uma questão do meu computador, então. Mas está tudo bem. Então, fica tranquila. Tá bom, depois que a gente vai falar. Na tua imagem, o Herbert vai falar, tá bom? Tá bom. Obrigada, bem-vinda, Patrícia. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Agora eu vou apresentar para vocês a proposta do nosso projeto. O projeto Maternagem Mídia Infância é um projeto que enfoca o debate público, é um projeto de extensão. Isso é superimportante explicar. Não é um projeto de pesquisa. A extensão tem o objetivo de trocar o que a gente faz com a universidade, dentro da universidade, com a sociedade e outros atores sociais. Nós debatemos imagens, mensagens, valores culturais e construções sociais associados com maternidade, maternagem e infância que circulam nas mídias, especialmente na publicidade, jornalismo e redes sociais. Discutimos como mães, pais, responsáveis, educadores, crianças e adolescentes interagem com as mídias e produzem conteúdos, considerando questões éticas, influências da cultura do consumo, do patriarcado, do neoliberalismo e consequências da pandemia da COVID-19 nesse contexto. A nossa equipe é composta por mim, Maria Collier de Mendonça e Rogério Kowalewski, professores da UFPE, Milena Freire, professora da Universidade Federal de Santa Maria, Brenda Guedes, cofundadora da Rede Recria, integrante do grupo de pesquisa FIMC e pós-doutoranda na Universidade Federal do Ceará, Débora Santos e Nirvana Lima, que são pós-graduandas no PPG com o UFPE e integrantes do grupo FIMC, Diogo Barbosa, Marília Félix e Viviane Santos, que são estudantes de graduação no Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. As nossas lives acontecem mensalmente e são transmitidas ao vivo no canal do YouTube da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE. E os nossos podcasts já estão disponíveis no Spotify e também já estão sendo veiculados como programas de rádio na Rádio Universitária Paulo Freire AM, emissora escola da UFPE. Para começar, eu gostaria de contar qual é o tema da live hoje. Nossa proposta hoje é falar sobre maternagem, mídia e arte. Cada palestrante terá 15 minutos para falar sobre o tema. A gente vai começar ouvindo a Clarissa, em seguida vamos ouvir a Maicira, por último vamos ouvir a Patrícia. Depois disso nós vamos fazer um debate com a participação de quem está nos acompanhando aqui hoje na live. Então vou pedir a todos que, por favor, postem comentários, façam perguntas no chat ao longo das exposições das nossas convidadas. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Para começar, a gente queria falar um pouquinho sobre como é que a gente está abordando o tema maternagem, mídia e arte hoje. A gente consegue entender esse tema da maternagem hoje como cuidado, trabalho de cuidado, independente de quem cuida. Isso é super importante, por isso que o nome do projeto começa com essa palavra. Então, para começar, hoje a gente quer entender as conexões, de conversar sobre as conexões e as representações que envolvem maternagem, mídia e arte. Identidades, imagens, ideologias, discursos, ativismos maternos que dialogam com as mídias e as artes na contemporaneidade. Nós vamos partir da desconstrução da categoria mãe como sendo limitada às mulheres que possuem filhas e filhos biológicos. Isso para nós é muito importante, porque a nossa proposta é justamente expandir os conceitos de maternagem e de maternidade em direção às expressões artísticas, representações midiáticas, repercussões midiáticas do que as artes têm feito e também ativismos maternos. Considerando a perspectiva artística, nos interessa discutir especialmente hoje como as figuras maternas propostas por artistas e ativistas contemporâneas questionam perspectivas de objetificação dos corpos maternos, criticando modos dominantes dessas representações, frequentemente pautados por valores que são católicos e cristãos, ou que são patriarcais ou consumistas, por exemplo. É nesse sentido que a pergunta motivadora da live de hoje será como as artes audiovisuais podem aumentar a visibilidade das ambivalências maternas e contribuir para contestações e ressignificações da cultura da maternidade de modo a revolucionar a experiência de maternagem. Então, essa é a nossa proposta de debate. Para começar, eu gostaria de chamar a Clarissa. Clarissa, passamos a palavra para você. Boa exposição. Obrigada. Obrigada, Maria Colir, pelo convite. É um prazer estar aqui também com a Maiciri e Patrícia, que eu acho que vai ser bastante interessante o debate. São questões diferentes que a gente vai trazer. Eu acho que eu venho das artes visuais, tenho uma formação de graduação e mestrado nessa área, mas fui para a história fazer meu doutorado. Talvez, então, traga também algumas questões históricas e de uma perspectiva feminista. Estou num núcleo de estudos de gênero aqui na UFO, então a gente tem se organizado e tentado pensar por essa perspectiva. E essa relação, eu queria começar falando assim, quando eu vou me aproximar dessas questões, eu estudo parto e vou trazer aqui duas imagens de tempos diferentes, de lugares diferentes, mas de dois artistas que falam nos seus trabalhos sobre isso. E essa relação entre indústria cultural, parto, feminismo e artes visuais é o que eu busco fazer nesse capítulo que está no livro organizado pela Maria Collier e pela Milena Freire. Então, eu trago para esse capítulo duas obras, uma delas de 1968, da Mônicas Jô, que foi apresentada na Inglaterra, e é nessa relação com os jornais e o público que eu vou trazer algumas reflexões sobre como que as imagens vão reverberar, às vezes, em alguns espaços com alguns públicos, e como que o artista também vai questionar isso e repensar, às vezes, em seu trabalho, ou repensar essas instituições, essas estruturas do sistema da arte. E um outro trabalho da Lia Mena Barreto, que é de 1993, é uma artista brasileira, e que eu acho que vai se aproveitar de objetos da indústria cultural para reformular, reorganizar, remontar esses objetos e propor, talvez, algumas reflexões que também vão apontar para a gente outros caminhos para pensar essa imagem. Primeiro, eu queria falar que essa relação entre feminismo e maternidade talvez sou e até dentro das artes visuais, essa relação, essa abordagem feminista é bastante recente, acho que nos anos 2000 a gente começa a ver algumas teóricas, alguns livros sendo publicados nos Estados Unidos e na Inglaterra. No Brasil, esses estudos, com essa perspectiva da maternidade nas artes visuais, são um pouquinho posteriores, talvez a partir de 2007, 2015, 2016, mas eu acho superimportante para a gente pensar outras perspectivas a partir da imagem de algumas proposições de artistas que talvez não tenham sido efetivamente analisadas e sua importância talvez não tenha sido colocada e não apareça nos clássicos, nos livros de história da arte ou de arte contemporânea, porque essas imagens, dessas relações mais cruas e talvez com proposições muito distintas dessa relação maternal, e aqui especificamente dessa imagem da mulher que pare, dessa mãe que passa pelo parto, na verdade, é uma bastante específica, mas é essa que eu trabalho, vão talvez oferecer modelos com algumas rupturas de pensamento e de modelos que vão propor outras questões. E aí, vou... Então, vamos lá para o trabalho. O trabalho da Mônica Scho é um trabalho, eu acho que é o Hebert, que coloca a primeira imagem para a gente. Isso, muito obrigada. Essa pintura aí, ela é uma pintura, eu só vou ressaltar, para vocês prestarem atenção, é uma pintura enorme, ela tem 1,83m por 122, então a gente tenta se imaginar adiante de uma pintura deste tamanho, para a gente entender, às vezes, o impacto dela também numa exposição em Londres, numa biblioteca, e o que vai acontecer? A Mônica Scho vai ficar bastante incomodada com os comentários que vão ser feitos nos livros da exposição, por espectadores, essa exposição era uma organização de mulheres artistas feministas, e na biblioteca pública de Swiss Cottage, no norte de Londres, e essa imagem da Mônica Scho ficava no centro da exposição, quando o espectador entrava, ele dava de cara com ela, e as outras eram uma exposição num espaço meio redondo, mas essa estava nessa imagem central. Então, ela vai ter uma projeção grande, os espectadores vão ter bastante problemas com as imagens, com as imagens propostas pelas artistas, e a Mônica Scho vai fazer um texto manifesto, falando um pouco sobre essa exposição, inclusive, ela foi denunciada, a Scotland Yard foi na exposição ver qual era o problema, e numa tentativa de censura dessas obras, dessas imagens, e então a Mônica vai se manifestar também com esse texto. E no texto, o que dá para a gente perceber que acontece, é que as reclamações são sobre, não às vezes sobre as artistas, existe um incômodo muito grande com essa imagem, alguns relatos, mas um incômodo principalmente contra as artistas e suas posturas, como que mulheres poderiam se expressar daquela forma, que elas não deveriam estar, tem algum, ela cita nos trechos do seu texto, algumas dessas dessas falas anônimas que ela vai encontrar no livro da exposição, essas manifestações bem contundentes, assim, dizendo que os trabalhos, as pinturas são horrorosas, são agressivas, por que essas mulheres são tão agressivas, elas devem ser muito pouco atraentes, e fazendo, né, sempre abordagens que diminuem as artistas, seus sujeitos criadores, e muito pouco sobre, efetivamente, as próprias imagens, uma agressão aos sujeitos que criaram, e aí, ela, fala essa, a Mônica, diz que a percepção que ela tem, é que os homens, são as palavras dela, os homens criaram um mito em nossa sociedade, de que a partir do momento em que uma mulher tem um filho, ela preencheu sua necessidade criativa, e qualquer outra necessidade, e esse sentimento dela, não é só a partir dessas falas, mas também pelas frequentes negativas dessa exposição, de circular no circuito artístico, onde ela vai tentando, né, mostrar esses trabalhos, né, e com pouco, né, pouca, né, positividade, sempre com restrições bastante grandes, né, e aí, e ela apontava, né, já em 1973, o seguinte, quais mulheres com crianças podem ir a uma escola de arte ou podem usar todo o seu dia para o trabalho? Trabalho artístico, né, que a gente está pensando, né, este é um privilégio dos homens de classe média, que tem mulheres empregadas para fazer todo o trabalho sujo e cuidar de suas crianças, E ela está falando dessa questão difícil, né, dessa mulher artista, e talvez eu acho que, né, a imagem dela traz para a gente um pouco dessa questão do universo, dessa potencialidade e, às vezes, desse domínio, né, e talvez esse peso também, né, de ter que, né, fazer essa gestão de tantas coisas enquanto esse outro sujeito tem uma possibilidade nessa sociedade aqui, a gente está falando de 73, o texto dela, né, mas eu acho que isso de muitas maneiras ainda se mantém em várias dessas questões. E aí, quando eu vou, né, para estudar um pouco o trabalho da Lia Mena Barreto, justamente, encontrei em 1996 a Lia Mena Barreto é uma artista bem mais vicente, ela tem um trabalho que, né, é bastante, começa a ter bastante preeminência, assim, na década de 90, no início de 90 no Brasil e ela tem uma fila em 96 e olha só o que, né, o relato que ela faz aqui, né, eu acho que, né, acho que reforça, né, isso que a Mônica estava já, né, estava apontando, né, quando, e aí são palavras da Lia, né, quando engravidei e fiquei com o barrigão, eu já não conseguia mais ir ao ateliê, eu ia muito ao ateliê, com a gravidez começou a ficar muito incômodo, quando minha filha nasceu eu tive muito trabalho, porque mãe com filha pequena, sem babá ou avó é muito difícil, um trabalho de cão, eu fazia de tudo, dava comida, trocava, enfim, era muito satisfatório, muito gostoso, mas eu me lembro de ter muito trabalho de não conseguir mais trabalhar artisticamente. Então, né, a gente vê que como essa dificuldade, essa falta de apoio faz com que essa artista, né, às vezes se ausente, se distancie de suas produções e, no caso, né, da Mônica, quando consegue, né, produzir e expor, ainda vai ter um monte de recusa e uma crítica absurda quanto a essa expressão, né. E aí vou mostrar aqui o trabalho, deixa eu mudar o slide, da Lia Mena Barreto, que é essa imagem que eu trago aqui, que ela faz três anos antes dela ter, né, sua filha. É um trabalho que se chama Partinhos, eu trouxe dois registros e no texto eu falo um pouco sobre essa distinção dessas duas imagens, mas como eu trouxe aqui umas outras questões das falas das artistas, que eu acho que pode ser mais interessante para a nossa discussão. E aí, nesse trabalho o Partinhos, né, chama atenção aqui pelo título, né, que às vezes esse uso da palavra do diminutivo, né, no site da artista está assim, né, aproxima, né, essa obra de algo banal, né, e é sempre, né, essa relação com o diminutivo, ela é muito própria, assim, né, do Brasil, de como que a gente muitas vezes se comunica com as crianças. E também, né, quando a gente tem algumas relações que se estabelecem socialmente, onde não se sabe o nome da mãe e trata as mães como mãezinhas, né, é uma ação bastante comum, que às vezes causa bastante desconforto também, né, essa ação do diminutivo, né. e só que a Lia traz essa imagem que muitas vezes é associada a uma, por alguns críticos, né, a uma ação de um menino malvado, inclusive tratada assim no masculino mesmo, né, mas que a Lia diz que é dessa espontaneidade infantil, né, onde eu posso encaixar, desencaixar, cortar, derreter a boneca, né, trabalhar com esses objetos, né, da indústria, né, esses brinquedos, estudando possibilidades, né, como se ela, né, ela explorasse esses objetos, modificasse e transformasse seus significados, né. Então, pensando assim, nessa relação, né, dessa imaginação infantil, tudo é possível, né, uma boneca parir outra boneca, não há problema nenhum de pensar sobre isso, né, uma criança encenar um parto, são relações de experiências corporais, né, que essa, que ela, que ela vê acontecer, né, que a gente pensa sobre essas relações e que a gente, né, ela traz isso para o trabalho dela com, mexendo e modificando com a relação do corpo com essa boneca, né. E aí ela traz uma questão que eu acho que é importante sobre essa questão da criação artística e da artista mãe, né, que aí eu estou trazendo aqui para a discussão, né, que ela diz o seguinte, né, eu acho que a mulher, às vezes, também é bruta. Ter uma, ter minha filha foi uma experiência muito forte, é como se eu ficasse meio bicho, porque tu tens que lidar com tudo, com situações que tu tens que limpar a criança, situações em que tu fica suja também. então tu também ficas mais resistente. A mulher enfrenta uma coisa brutal na gravidez, tanto que é que depois que a Lara nasceu, meu trabalho mudou muito. Antes, eu fazia trabalhos limpinhos, com costura, eu era caprichosa. Comecei a mexer com coisas orgânicas, o bebê é mais orgânico, ele mama no teu seio. Quando o bebê recém-nasce, a mãe fica com este pique um pouco animal. O trabalho artístico é fichinha perto disto. Este lado da urgência, da brutalidade, também é feminino. E eu acho interessante ela trazer isso justamente com essa relação infantil. O trabalho dela vai se modificar e aí, enfim, fica o convite para vocês investigarem o site da artista. E eu acho que essa seriedade também, que ela coloca várias bonecas, talvez podem estar falando para a gente um pouco dessa seriedade, desse parto serial que a gente às vezes vive, desse nascimento controlado, repetido, agendado. E aí, uma questão que eu acho que é importante para a gente trazer dessa relação, dessa modificação corporal das atitudes de mulheres artistas que vão propondo outras imagens e outras possibilidades. Então, assim, mesmo se a gente pensar, a Mônica Scho com essas críticas tentando reconstruir e transformar isso num manifesto, fazendo com que a gente comece a pensar sobre isso, você tem uma relação com a indústria cultural que é tensa, que é da crítica e que ela vai tentar se contrapor a isso. E com a obra da Lia Mena Barreto talvez a gente veja uma outra relação, que é essa apropriação do objeto de cultura de massa, modificando e transformando ele com essas estratégias artísticas de reconfigurar os sentidos originais. Então, acho que assim, só tem uma última frase que eu queria colocar, que mais God give birth, que mais com partinhos ou partões, partos pequenos ou partos enormes, e que sejam essas artistas criadoras de novas perspectivas sobre partos, as artes visuais para a gente mergulhar em outras imagens e outras possibilidades de pensar essas relações. Obrigada. Maria, eu acho que seu microfone está fechado. Ah, verdade, desculpa. Queria agradecer a tua fala muito importante, muitas questões super interessantes para o escopo do nosso debate aqui hoje. Daqui a pouco a gente vai partir para o debate, agora a gente vai passar a palavra para a Maicira. Muito obrigada. Agora a gente fica aguardando a Maicira. Muito obrigada, Maicira. Muito obrigada, Clarissa. E vamos agora ouvir a exposição da Maicira. Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui no meio dessas mulheres que são também para mim referências. Então, eu peço desculpa um pouco pelo desinteresse aqui no meu cenário. Estou no meio de um caos aqui, numa montagem de exposição fora do meu lugar, então, não foi descaso. Eu vou começar, eu vou ler porque isso me ajuda a me manter um pouco no tempo da proposta, né? E vou compartilhar com vocês algumas, várias imagens. Eu gosto de mostrar um monte de imagens. Então, a gente já pode começar com os slides. Eu vou pular essa primeira parte e já vou direto a essa imagem aqui. Em 2014, eu me tornei mãe. Foi uma gravidez inesperada durante o período final de minha tese de doutorado e eu estava correndo contra o tempo. Escrever uma página significava menos um dia antes do nascimento do meu filho. O confinamento que eu vivi durante aquele período da escrita, ele antecipou o alto nível de confinamento que a maternidade também me traria nos anos iniciais de criação de uma criança. Desde então, uma profunda percepção tomou conta de mim. A minha história estava contaminada por centenas de anos antes de mim. Essa imagem que a gente está vendo aqui não é a imagem de meu filho, mas poderia ser. É uma imagem de uma criança no início do século XX. Eu, como tantas mulheres, carreguei parte da humanidade em meu ventre. E a minha decisão de ter um filho não foi exclusivamente minha. As expectativas em torno da criação dele também não eram exclusivamente minhas. Nas palavras da poetisa americana Adrienne Reed, em 1979, ela diz a maternidade é uma instituição. A minha experiência supostamente única, pessoal, ambígua, íntima, conflituosa, ela é condenada e glorificada. E, embora ela seja diferente de muitas outras mulheres, da experiência de muitas outras mulheres, ela é moldada por uma história e por uma ideologia coletiva. Por isso, uma instituição. sendo eu uma profissional da performance, arte, que ativa meandros entre a arte e a vida através do meu corpo, eu resolvi, então, debulhar as imagens da arte construídas em torno dessa instituição. Naquele momento, alguns três anos atrás, eu desenvolvi uma pesquisa acadêmica em torno do tema e me deparei com uma gama enorme, enorme, realmente enorme de referências, fontes especializadas sobre o tema, especialmente no que chamamos de norte global. Nos últimos dois anos, eu percebo que o cenário é um pouco diferente e a gente já tem muitas iniciativas na América Latina. E, então, eu comecei a coletar um pouco dessa pesquisa acadêmica junto com a minha prática artística e dessa experiência pessoal como ativismo e é um pouco isso que eu estou mostrando para vocês aqui hoje. tem sido uma performance existir. Essa foi a primeira, a quadrazésima oitava, a centésima quarta, a trecentésima, quinquagésima, sétima, quingentésima, septuagésima, sexta frase que eu escrevi em meu diário do recém-nascido. Tem sido uma performance existir porque está na pele, na história traçada, no corpo, deformado. Tem sangue, muito sangue. Essa é uma imagem minha e de meu filho que eu consegui materializar junto com ele quando ele já estava com uns três anos. Eu fiz um contexto de uma residência artística com o meu coletivo Materno Fantasy, que Maria já citou da Alemanha e que eu vou situar melhor depois. é uma imagem em um quarto relativamente vazio com a cabeceira de cama quebrada, uma árvore seca dentro desse quarto, um corpo de uma mulher nu carregando nas costas uma criança também nua que tem uma calça, uma cauda de dragão, talvez, verde, e esses dois corpos juntos se agarram na janela olhando para fora enquanto um véu de cortina branco cobre a parte superior dos seus corpos. Tem sido uma performance existir, ser habitada, repovoada, nutrir e secar ao mesmo tempo. Há vazio e esperança. Tem sido performance porque envolve risco. Ao fazer nascer, doamos o potencial da morte. Nos tornamos responsáveis por manter esta alma no caminho da vida e assim lidamos com as contradições diárias entre cuidar, proteger, oprimir, educar, alimentar, amar e construir um futuro sustentável. Revendo alguns dos materiais de minha pesquisa, percebi que, apesar de ser um dos conflitos centrais da feminilidade em grande escala, a maternidade na arte ainda estava empacada nas imagens representacionais da boa mãe devota. Por outro lado, foi a partir da maternidade que as ditas inequalidades de gêneros sociais se fizeram mais fortes, especialmente para mim. E, ao mesmo tempo em que o feminismo havia se tornado um campo de referências, mesmo em suas atualizações epistemológicas, o tema da maternidade ainda era incipiente. incipiente. A mãe, no entanto, permaneceu um assunto marginal e silenciado para muitas feministas que precisavam estrategicamente se distanciar de tudo que era culturalmente codificado como passivo, fraco e irracional. Essas são as palavras de Andréa Liss. Mesmo entre feministas, a maternagem ou a maternidade precisou ser um tema tabu por um tempo, porque ela é ou era em muitos aspectos instável, um estado descentralizado de si, dividido, duplicado, experimentado como eu e não eu. A mãe sente orgulho e desconforto, excitação e perda da autonomia corporal e psíquica. Essas são as palavras de Rosemary Betterton em Corpos Maternos das Artes Visuais. Essa é uma imagem de uma artista americana chamada Anna Ogier e é com ela que eu vou iniciar um pouco trechos do que eu acompanhei nessa minha pesquisa. Por outro lado, então, essas artistas contemporâneas, também mães, têm assumido o discurso para si e ao invés de serem ditas por outro alguém, porque geralmente as representações do Materno nas Artes eram feitas, com exceção de alguns casos de mulheres, como Clarice apresentou, eram feitas por homens retratando o Materno e ao invés dessas mulheres artistas contemporâneas serem ditas por outro alguém, elas têm escancarado sua própria experiência demarcada no corpo. Elas complexificam e tensionam a perspectiva de objetivação do corpo materno, propondo uma crítica direta a esses modos dominantes de representação em que o corpo da mulher é representado exclusivamente de modo contemplativo e complacente. E aí faz todo sentido com o que Clarice também apresentou desse corpo que não pode ser brutal. Para essas artistas, a maternidade não é uma condição particular, não é privada, mas é o próprio material de trabalho. E aqui a maternidade, ou melhor, a maternagem, como Maria falou no início, ela é entendida como um verbo, uma prática, uma ação que alguém exerce, uma performance exercida. Desta forma, a noção de autorrepresentação ocorre como esse discurso que visa constituir uma cultura visual mais próxima da experiência vivida. Essa outra imagem que eu trago aqui é para ilustrar um pouco essa relação entre feminismo e maternidade, especialmente no contexto – tem um barulho aqui, eu não tenho como evitar ele agora, mas espero que vocês me ouçam bem. Então, especificamente no contexto do que se convencionou chamar a segunda onda feminista, eu apresento então o coletivo Mother Art, baseado em Los Angeles, também nos Estados Unidos. As membras desse coletivo se encontravam participando do Women's Building, que era um ambicioso e altamente influente centro educacional sobre arte feminista fundado em 1973. E esse coletivo nasceu em resposta à exclusão da maternidade dos espaços feministas. Ele foi formado após uma regra ter sido implantada no prédio desse centro de educação. Cães, mas não crianças, seriam autorizadas a entrar nos estúdios dos artistas. Excluir as crianças significava, então, excluir as mães, ou pelo menos pressionar para uma separação entre a maternidade e a produção artística. Como resposta, o Mother Art, esse coletivo, construiu uma estrutura lúdica para as crianças nas instalações externas do prédio. E após uma série de retrospectivas, uns anos 2000 especialmente, ou seja, anos depois, o coletivo finalmente assumiu uma posição reconhecida dentro do cânone da produção feminista. A maternidade, não mencionada nas histórias de conquista e servidão, guerras e tratados, exploração e imperialismos, tem uma história, ela tem uma ideologia, é mais fundamental do que o tribalismo ou o nacionalismo. Eu volto um pouco ao que, então, a Adrienne Ritt, que eu citei inicialmente, que fala sobre a maternidade como instituição. Ela escreveu esse livro, escreveu o livro Of Woman Born, de uma mulher nascida 16 anos depois de seu primeiro filho ter nascido. E ela cita isso que eu acabei de ler nesse livro. Aqui eu trago uma outra imagem também dessa artista americana, da Anna Auger, em que ela mostra marcas de amamentação de uma criança de oito meses. A esse respeito, então, a essa condição da maternidade como essa instituição também, o veto imposto no Women's Building, nesse centro educacional que eu citei anteriormente, ele foi um limite rígido, insinuando que as mulheres não queriam que sua imagem, ou seja, aquelas profissionais de arte feministas, elas não queriam que a sua imagem, como estudiosas e como artistas, se fundissem com a imagem da mulher como cuidadora de crianças, uma imagem dominadamente, dominada de subjulgamento da função desse cuidado. A restrição feita, então, em relação às crianças era um gesto radical para se distanciar do papel estigmatizado da mulher-mãe. Nesse momento, eu gostaria de convocar a obra Por um Fio da artista ítalo-brasileira Ana Maria Maiolino. É, de fato, uma convocação porque essa imagem e essa artista me percorrem por diversas maneiras dentro da sua singeleza. A obra faz parte da série fotográfica intitulada Fotopoemação e é inspirada nos poemas autorais de Maiolino, da própria artista, que se tornam também disparador de suas performances. De acordo com a artista, Por um Fio lida com a noção de geração, herança e transmissão. Na fotografia, a gente vê a artista ao centro, à esquerda, à esquerda, a sua mãe e à direita, a sua filha adolescente. Eu convoco essa obra na tentativa de entender como carregamos essa herança feminista através da ligação tênue promovida por um fio que atravessa nossas bocas ou nossos umbigos, mas que, ao mesmo tempo, está disponível pela sua fragilidade. Ele está disposto a um corte ou ruptura. Essa foi a ruptura que Opie, Caterina Opie, que também é americana, usa no seu trabalho, que eu vou detalhar rapidamente. É um trípico, é uma artista queer americana e que compõe a coleção do Museu de Guggenheim, sendo uma das poucas obras dessa sessão que eu apresento, que fazem parte de uma coleção de grande escala, é importante dizer. Mostrei o trípico aos poucos, respeitando os intervalos temporais de sua produção. Opie escondeu o seu rosto na primeira obra. Sendo uma artista fotógrafa que lida de forma endógena como fotógrafa documental oficial da comunidade relacionada à subcultura queer e Sadamazo, ela, como performance arte radical, optou por velar seu rosto na fotografia de 1993, intitulada Self Portrait, autorretrato, cortando. Nas suas costas nuas, voltada para a câmera, ela torna-se a tela para um desenho de duas mulheres de mãos dadas na frente de uma casa. O barulho está muito alto aqui, né? Bom, eu vou passar. Esse é um outro trabalho que ela está escrito pervertida aqui no peito e que ela também esconde o rosto. E no terceiro trabalho dessa coleção, a gente tem ela nessa posição da Madonna clássica. Eu vou dar um pulinho, vou pular um pouco mais aqui e vou apresentar diretamente para vocês. Eu vou pular alguns slides. e vou começar a apresentar para vocês, então, o coletivo que eu trabalho, que é onde me interessa chegar. Vou pular um pouco. Somos sete artistas, mulheres e dez crianças e a gente se reuniu justamente da perspectiva de tentar viabilizar essa junção entre trabalho artístico e maternidade. Como mães recentes, a gente temia perder o contato com quem quer que tivéssemos sido antes de assumir nossos papéis de mães. E aí a gente começou, então, a desenvolver um trabalho intergeneracional com as crianças partindo de algumas estratégias que vão ser bem rápidas. Tá bom. Certo. Eu estou falando aqui do tempo, que eu preciso adiantar um pouco. Aqui a gente usa uma estratégia de utilizar algumas imagens históricas, clássicas, da história da arte. E a gente acompanha nossas obras. essa foi uma das estratégias que a gente utilizou para ganhar visibilidade. Então, fazer como formas de reenactment dessas cenas clássicas de obras de artistas masculinos dentro do universo da história da arte. Essa é, de novo, aquela imagem que eu mostrei inicialmente. E aqui é uma outra questão que eu queria apresentar. Aqui é o cartaz de uma exposição que a gente participou numa galeria de arte feminista em Berlim. E eles escolheram justamente essa imagem para colocar no cartaz. E aí, só que aí a gente se rebelou. E a gente disse, é, vocês escolheram essa imagem, mas a gente não vai mostrar essa imagem. Por quê? Porque a gente queria evitar que a gente mostrasse exatamente essa mesma perspectiva da mulher isolada, solitária com a sua cria. A gente se reuniu como coletivo justamente para interromper um pouco essa perspectiva solitária dessa mãe artista. E, portanto, a gente escolheu uma outra imagem para colocar na exposição. que eu, por acaso, a gente escolheu essa outra imagem aqui. Bom, aqui eu vou mostrar rapidamente também são cenas de ateliê, de nosso trabalho de ateliê, enquanto a gente está desenvolvendo o que a gente chama de exercícios performativos com as crianças. Essas são objetos que a gente constrói também com as crianças, que são feitos de papel machê e que são extensões que a gente chama de extensões corporais, que é uma forma de a gente interconectar um pouco esse trabalho das crianças e ganhar visibilidade através da visualidade desses objetos. Essa aqui é, por exemplo, uma cena do filme que a gente tem trabalhado. Outra estratégia que a gente utilizou foi o uso de máscaras, por exemplo. Cada um, inclusive as crianças, escolhiam uma máscara de uma ancestral que a gente chama que são ancestrais escolhidas, não ancestrais genéticas, mas escolhidas. Ela, por exemplo, escolheu a hiperatriz do filme da História Sem Fim. Essa foi uma máscara que eu escolhi da Clarice Nispector. Então, cada um tinha a possibilidade de escolher suas próximas próprias ancestrais e a gente desenvolve um trabalho em torno desses encontros que a gente chama de encontros especulativos, que a gente estabelece encontros com essas ancestrais femininas. volto aqui ao meu tema inicial para tentar concluir. Tem sido uma performance existir. Deixa eu só adiantar aqui um minuto o meu texto para poder acompanhar junto com vocês. Essa foi a primeira, vigésima segunda, centésima quarta frase escrita em meu diário do recém-nascido. Tem sido uma performance porque é arriscado, é exaustivo. Do lado esquerdo, vocês veem a primeira imagem que eu mostrei em nosso encontro de hoje. É uma foto de um bebê feita através da captação de um daguerotipo, uma máquina fotográfica que exigia que o objeto da imagem permanecesse estático por cerca de um minuto. Tarefa árdua fazer uma criança ficar parada por tanto tempo. Graças à pesquisa da italiana Linda Nagler, percebemos que tapada por detrás da moldura que acompanha a imagem do bebê está uma mãe invisibilizada em sua função árdua. O projeto de Nagler se chama Mães Escondidas ou Ocultadas. Como se não bastasse o abafamento, elas foram ainda camufladas com tapetes improvisados na sala do fotógrafo, se transformando em partes da paisagem. Tem sido uma performance existir. Depois de repetir essa frase tantas vezes, eu percebi que definitivamente essa performance, essa invisibilidade e ao mesmo tempo a repetição repetição de uma estrutura dominante, ela precisa afindar. Eu vou concluir com essa imagem hoje, que é um trabalho que a gente está desenvolvendo ainda, que são esses corpos femininos numa sala que a gente começa a lidar um pouco mais tecnologicamente com possibilidades 3D. É isso. Obrigada. Seu microfone de novo. Muito obrigada, Maicira. Eu tirei o microfone para poder ficar quietinha enquanto vocês falavam e acabei não colocando de volta. É um prazer, muito interessante a complementação e o quanto se conecta a sua fala com a da Clarissa. Por um lado, a perspectiva individual das artistas e agora a perspectiva coletiva. Daqui a pouco a gente vai partir para o nosso debate. Agora eu vou chamar primeiro a Patrícia, agradecer a mais Maicira e também chamar primeiro agora a Patrícia para falar. Obrigada, Maicira. A gente agora vai ouvir a Patrícia para depois começar o nosso debate. Oi, Maria. Está me vendo agora? Um prazer estar com você aqui hoje, Patrícia. Obrigada, Maria. Obrigada pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês também. O meu trabalho é um pouquinho diferente. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. deixa eu ver aqui, janela. Só um minutinho. Eu já compartilho aqui a tela com vocês. Pronto. Estão vendo? Está tudo certo? Então, eu vou falar hoje sobre esse filme que se chama Mother e que eu fiz uma leitura muito específica dele. Eu fiz uma leitura como uma metáfora sombria sobre a maternidade. é um filme que já faz um tempo, ele é de 2017, mas é um filme que me marcou muito e um filme que eu acho que a gente consegue abordar a maternidade por um lado bem diferente. assim. Então, eu vou continuar aqui nele. Eu coloquei mais ou menos highlights de texto nos slides, que é para poder ficar mais fácil para quem está nos acompanhando e, inclusive, para quem não viu o filme, poder seguir uma lógica. e também vou ler os slides para me manter no tempo para a gente ter tempo de conversar e debater depois. Então, o filme é um thriller psicológico dirigido pelo Darren Aronofsky de 2017 e Aronofsky também dirigiu Cisne Negro, Noah, que foram outros sucessos de bilheteria no cinema. Os atores principais são a Jennifer Lawrence, o Javier Bardem, a Michelle Pfeiffer e o Ed Harris. E a trama gira em torno da história de um casal que mora numa casa de campo e leva uma vida aparentemente tranquila. Ele é um escritor, ela é uma dona de casa, eles não têm filhos, o filme explora a violência psicológica e também algumas alegorias, mitos e tabus que fazem com que se gerasse muita controvérsia na época do lançamento e da exibição do filme. Então, o casal era formado por um homem de meia-idade, que era o Bardem, e uma jovem e bela mulher, que é a Lawrence. Eles habitam numa casa isolada. O homem é um escritor com bloqueio criativo, a jovem mulher passa os dias planejando e trabalhando na recuperação e restauração da casa, que era uma casa antiga, enfim, que precisava de muitos reparos, ou realizando serviços domésticos. Aqui você tem todo um cenário já bem estereotipado da vida de uma mulher dona de casa. os personagens não tem nome, a referência à vida pregressa do homem em alguns momentos do filme, mas não a vida dela. E aí eu fiz uma análise da estrutura narrativa que o Aronofsky seguiu e eu cheguei a uma conclusão que ele parecia seguir de uma forma ao contrário a estrutura narrativa da divina comédia, só que as avessas mesmo. Então, incidante vai-se do inferno ao paraíso, o Aronofsky foi do paraíso ao inferno, na maneira com que ele contou a história. E aí eu dividi aqui no movimento um que o paraíso, que a vida do casal era tranquila, a paz reinava entre eles, aquela casa deslocada no tempo e no espaço, com uma observação, a vida dele é dele, quer dizer, do personagem, do homem, do marido, e a vida dela também é a vida dele, porque ela vive em função dele. E isso é uma coisa interessante porque não é uma mera coincidência o fato de, até hoje, nas famílias, a vida da família girar em torno das necessidades do homem. Então, a vida da família e, principalmente, a vida das mulheres gira em torno da vida dos maridos. É o trabalho dele, as viagens dele, as necessidades dele. E o filme retrata isso claramente. Então, esse paraíso se refere à primeira morada da humanidade, no Dante. O Jardim do Éden, onde viveu o primeiro casal de humanos, vivia livre de doenças, de morte, era um paraíso, era uma paz. Até eu coloquei aqui uma tela do John Bruegel, que é Adão e Eva no Paraíso, que é de 1615. E eu continuei essa questão falando aqui do movimento dois, que eu chamo de purgatório. E aí também usei uma outra imagem, que é a expulsão do Jardim do Éden, do Michelangelo. Esse paraíso doméstico começa a ruir com a chegada de um casal muito estranho, no filme também, no caso de Dante, Adão e Eva e talvez a serpente, que desvela os pecados capitais, a gula, a vareza, a ganância, a luxúria, a ira, a inveja, a preguiça, a vaidade, que se manifestam no escritor do filme, o personagem masculino do filme, e nos diferentes personagens que a partir de então aparecem na casa, como, por exemplo, os filhos do casal, desse casal estranho que chega e inaugura-se a partir daí uma fase bem diferente daquele início paradisíaco, idílico, os dois sozinhos, aproveitando aqueles momentos maravilhosos da relação e inaugura-se um outro momento de sofrimento e dor. O movimento três, que eu digo, é o movimento do inferno, do Dante, e vem, esse casal vai ter um bebê concebido fruto de uma violência travestida de desejo de um macho ferido após uma provocação dessa mulher estranha, desse casal que se instala na casa deles, que põe em dúvida o desejo entre o casal, do escritor e da mulher jovem, sem nome, e também a capacidade da jovem compreender o que é ser mãe, porque ela não era mãe, ela queria ser mãe, ele não queria ser pai, na verdade, fugia dela, enfim, em vários momentos, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas essa mulher que chega e invade a casa deles, como se fosse uma visita, enfim, que chega sem ser esperada, ela faz, ela traz à tona todo esse sentimento, e acontece essa anunciação aí dessa gravidez da jovem mulher, na manhã seguinte, quando ela revela ao escritor que ela está grávida, e é uma revelação mesmo, ela simplesmente amanhece e diz, estou grávida, como se fosse realmente uma anunciação da Virgem Maria, então torna-se claro que a gravidez mudará a dinâmica da vida desse casal, ela quer terminar esse ninho do amor, que é a restauração da casa, e ele quer ser venerado pelos fãs que são seus seguidores, então a casa vai sendo aos poucos tomada por esses estranhos, não só esse casal, os filhos desse casal, depois os admiradores desse escritor, e a jovem vai se confundindo com a casa e com tudo que está acontecendo ali, sem se localizar naquela confusão toda, com um sentimento de muita angústia e de terror, e aí o inferno está estabelecido, sofrimento e chamas, e aí eu até coloco aqui que o inferno são os outros, porque nessas relações relações abusivas, emocionalmente abusivas, não cabe ninguém dentro das relações, então, assim, esse foi o enredo, então eu começo aqui a minha análise falando um pouco do título, o título do filme, Mother, ele é escrito com letra minúscula e com ponto de exclamação, ele por si só já é um universo que a gente pode explorar, porque imediatamente ele nos confronta com um modelo canônico, ocidental, cristão, que criou uma categoria simbólica, específica de mulheres, que são as mães, elas são, é uma categoria específica de mulheres, mas elas não são mulheres, porque nessa construção essas mães são divinas, elas têm um quê de divino, então as mães são criaturas devotadas, elas são assexuadas, misericordiosas, cuidadoras por natureza, aquelas que tudo suportam sem reclamar, sem pedir nada em troca, e esse vocativo do título, ele aponta para o fato de poderem ser invocadas na necessidade, as mães podem ser invocadas na necessidade, né? Ô mãe, ô mãe, ô mãe, é o que mais a gente escuta quando é mãe, né? Então, ou seja, elas estão sempre à disposição do outro, então essa categoria mãe, ela também é distinta da categoria mulher, né? Em geral. Então, a letra minúscula do título também aponta para uma objetificação da mãe, porque pessoas reais, elas têm nome, e eles são escritos com iniciais maiúsculas, a personagem do filme não tem nome, e também não tem história, ela vive para ele e cumpre um único papel de ser cuidadora daquele homem. Nas palavras da Adrienne Rich também, que a Maicira usou, aspas, a mãe natural é uma pessoa sem outra identidade. E isso também foi mostrado na fala da Clarissa, quando ela mostra os partinhos com a história das bonequinhas todas iguais, né? Todas iguais, parindo da mesma maneira, tudo a mesma coisa. Então, elas não têm identidade, tanto faz a bonequinha que está ali, né? E esse cartaz aqui do filme, eu gostei bastante, porque é um cartaz que mostra a Jennifer Lawrence como uma boneca, né? De louça, assim, quebrada, né? É muito forte a imagem desse cartaz. Então, vamos lá. A personagem da Jennifer Lawrence, dessa mulher sem nome, dessa mãe sem identidade, que ela é uma mother to be, ela ainda não era uma mãe, né? É uma personagem que é a imagem perfeita de um anjo vitoriano assexuado, né? Ela tem roupas fluidas, cabelos com cachos louros displicentemente presos, ela não existe para o mundo exterior, a responsabilidade dela é criar as condições ideais de paz e conforto para que o escritor trabalhe e consiga desbloquear a criatividade, atingindo todo o potencial que ambos acreditam que ele tenha. Agora, no entanto, ele não, ele existe publicamente, apesar da reclusão, né? Ela não coloca o pé para fora de casa nunca. É como se fosse uma prisioneira, aparentemente voluntária. E para Reis, a dedicação das mães aos filhos, neste caso, o marido, né? Porque há uma relação ali infantilizada, porque ela é, ela materna ele, né? Reforça a percepção do território doméstico e familiar como o único refúgio preservado de pureza, privacidade e harmonia diante da frieza e das exigências características da vida pública e da competitividade e batalhas por atenção. Então, essa jovem, esse anjo vitoriano maravilhoso, ela também tem um sexto sentido, que é uma coisa que sempre falam das mulheres. Mulheres têm sexto sentido. Então, ela passa mal de vez em quando, tem visões, sensações estranhas e místicas, né? Ela tem um contato profundo com a casa e quando algo fora da rotina acontece e surpreende, ela toma uma solução amarela como se fosse um remédio para melhorar aquilo tudo, né? Mas é tudo feito às escondidas, assim, já que ela não se permite incomodar o parceiro dela lá, o escritor, né? Então, há uma referência a esse sexto sentido, como eu já falei, né? Porque as mulheres, esse feminino idealizado, seria capaz de ver coisas invisíveis, prever acontecimentos. E também não me passou despercebida a referência à pequena obra-prima de Charlotte Perkins Gilman, que é o papel de parede amarelo, de 1892, no qual a personagem principal do conto o narra em primeira pessoa e também ela não tem nome. É levada pelo marido para habitar uma casa isolada, longe de qualquer vida em sociedade, na qual ela é trancafiada em um quarto decorado com papel de parede amarelo decadente, que a perturba e acaba por levá-la a um colapso mental. Esse subtexto também está no filme da Aronofsky, né? Então, essa relação do casal vai sendo desvendada aos poucos e são muitos os problemas camuflados pela aparente tranquilidade da vida. Há uma falta de diálogo, de desejo sexual, uma infantilização do papel do homem nessa relação como um menino, um filho. Ele tem uma personalidade narcísica e ela, uma personalidade supermaternal, uma vida isolada porque não cabe mais ninguém nessa relação, tanto que quando esses estranhos chegam, esse equilíbrio frágil se destrói, né? Essa tranquilidade termina quando esse estranho bate a porta e é acolhido imediatamente sem que haja sequer uma consulta à mulher, a ela, simplesmente porque ele se diz fã do escritor, o escritor põe para dentro porque ele era um narcisista, ele queria muita atenção. Ficar claro, nesse momento que ela não tem voz, a casa é dele e não deles. Quando chega a esposa do estranho, cabe a ela, essa mulher estranha, impor um olhar opressivo sobre a jovem. Ela precisa melhorar a aparência para despertar o desejo do marido, o papel dela é jogar a responsabilidade da manutenção do interesse do marido sobre a jovem, é o olhar externo que diz, né? Você precisa se melhorar porque senão seu marido, seu marido não vai se interessar por você, que também é uma coisa que a gente ouve constantemente por aí, né? Então, a personagem da Michelle Pfeiffer, que é essa estranha, ela, interessantemente, personifica esse olhar e o desejo masculino sobre a jovem dona da casa. Ela é investida das normas patriarcais da feminilidade, normativa, reproduzindo e aderindo às ideias disciplinadoras do corpo feminino, ideias de perfeição, de graciosidade, de sensualidade. Ela tenta exercer esse poder invasivo, disciplinador e insidioso sobre a personagem de Lawrence, né? Da esposa. Ela infiltra-se não só na casa sorrateiramente como uma serpente, mas na vida íntima da mulher e, mais adiante, na do casal. E o seu poder passa a ser múltiplo e estratégico. Ela invoca convenções patriarcais com o objetivo de oprimir e paralisar essa jovem mulher que é inocente, insegura, tem medo de qualquer coisa que ameaça a sua vida entre aspas perfeita. Então, a personagem de Lawrence é espectadora da própria vida. Ela assiste a própria vida dela se desenrolar na frente dela como se ela não estivesse vivendo essa vida. E aí, o escritor se deleita com o caos que vai se instalando dentro de casa e gradualmente as ansiedades da personagem de Lawrence sobre a violação da privacidade transformam-se em uma ameaçadora e terrível invasão da casa, porque daí ele materializa essa invasão da casa por hordas de aproveitadores fanáticos adoradores do escritor, que é uma metáfora, obviamente. A casa acaba hospedando o apocalipse que escala vertiginosamente, assustador realmente, é um impacto imenso, é tão impactante que chega ao ridículo, é ridículo, mas eu acho que é uma metáfora muito apropriada do que acontece com uma mulher, a vida de uma mulher, como a vida de uma mulher pode ser invadida por todos. Então, esse falso messias que é o escritor evoca um canto recorrente do terceiro ato da ópera Rock Tommy, que diz ah, mais na porta, ah, mais na porta, com a declaração de que o poeta diz que a casa é de todos. Ele realmente fala essa frase. Então, no violento caos crescente, o diretor de fotografia mantém uma perspectiva descrincolada em Lawrence, olhando por cima dos ombros dela, capturando um ponto de vista singular, desesperado, passivo, ante toda aquela loucura. E para Aronofsky, esse é um conto sobre uma mulher que não tem mais nada a dar. Ela já deu tudo e ela não tem mais possibilidade de dar mais nada. Ela já deu tudo que ela tinha. Então, agora, para ir fechando, o Aronofsky não trata ou discute essas questões sobre o feminino ou sobre a maternidade diretamente, mas ele desnuda de maneira muito explícita e avassaladora, expondo sem pudor as facetas mais cruéis e imorais da sociedade em relação às figuras femininas maternas. E eu acho isso uma virtude desse filme. A minha impressão e minha, muito particular, é que o diretor, por vezes, satiriza de maneira muito cruel as concepções mais essencialistas sobre o feminino e sobre a maternidade. E dos dez pressupostos sobre a maternidade apontados pela Andrea O'Reilly, Mothers põe claramente pelo menos seis deles. A essencialização, a privatização, a naturalização, a normatização, a idealização e a despolitização da maternidade. Então, na minha opinião, só para encerrar, é um filme estranhamente feminista. Polêmicos, quem não assistiu, assista, porque vale a pena um olhar um pouco mais detido sobre a proposta do Aronofsky. Então, é isso. Obrigada. Vamos em frente agora para o nosso debate. Obrigada, Patrícia. Aqui a gente já vê uma pergunta, que quem estava fazendo é o Diogo. Diogo pergunta para as três palestrantes. Existem alguns temas proibidos no fazer arte? Eric Bentley, no seu livro Experiência Viva do Teatro, fala que a palavra menstruação não se usava em textos de teatro. Pode-se falar de tudo em arte? Quem vai começar? Eu não sei. O pedaço do teatro eu vou deixar para a Maicira. Eu acho que o artista pode. o problema é que depois o sistema vai censurar, vai repudiar, não vai aceitar a exposição, vai excluir o trabalho. Então, e aí essas censuras constantes fazem com que o artista direcione e às vezes comece a não produzir certos assuntos porque vê que não consegue projeção sobre algumas questões. então a gente pode falar, mas não quer dizer que vai ser ouvido, né? Porque vai reverberar e o discurso vai continuar, isso eu acho que é um grande problema. Não sei. Eu também acho que, assim, em termos de do que se pode falar, se pode falar de tudo, assim como a gente pode falar de tudo, no corredor, no elevador, na mesa de almoço com a nossa família, pode se falar de tudo, na mesa de almoço com a nossa família, com os nossos pais, com os nossos filhos. Eu acho que são condições que dependem muito de cada contexto, assim, do que se almeja alcançar. Mas como Clarissa falou também, acho que tem a ver com o que Patrícia apresentou, assim, Patrícia, quando ela fala assim, não era o propósito dele, mas eu acho o filme super feminista. Então, eu acho que às vezes a gente também pensa que a gente está falando sobre uma coisa, mas o efeito que isso gera é outro. Então, eu só me lembrei, eu lembrei quando Clarissa falou dessa situação de censura e tal, que, claro, é mais passível quando se trata de alguns temas um pouco mais polêmicos, a gente pode falar, sei lá, sobre a vida e tal, mas se a gente fala de religião, se a gente fala de política, em cena, ou no palco, numa exposição, no campo da arte, isso se torna um pouco mais polêmico. Eu encontrei recentemente dois artistas brasileiros, eu estava em Berlim, encontrei com eles em Berlim, e eles estavam lá quase como refugiados do campo da arte, eles estavam lá vivendo de uma bolsa justamente para artistas que foram censurados e que não conseguem dar continuidade à sua vida artística no país de origem. Então, isso me lembrou também um pouco isso, pode-se falar de tudo, para em que direção isso vai... Se você vai brigar com a sua mãe na mesa de jantar sobre política, em que direção isso vai dar que não se tem como prever, imagino. E eu acho também que tem aquela coisa que a gente discute de vez em quando. Quando o artista produz, ele produz por uma necessidade interna, porque o artista que produz somente para ser visto ou para o outro, a gente dá outro nome. Ele é um artista comercial ou qualquer coisa do gênero, tem o seu lugar, mas basicamente o artista produz por uma necessidade, uma necessidade premente dele. Então, eu acho que essa necessidade é irrefriável do ponto de vista da produção. Do ponto de vista da recepção, a gente está falando de outra coisa, que é isso que vocês estão falando, quer dizer assim, do ponto de vista da recepção, uma vez posta, uma vez exposta a obra, não é mais do artista. Não sou nem eu que digo isso. Sabemos disso, muitos já escreveram sobre isso, porque é como essa história do Aronofsky, por exemplo, eu duvido que ele originalmente tenha pensado em fazer um filme feminista, mas na minha leitura, na minha interpretação possível, que são muitas as interpretações possíveis, quando você está dialogando com o teu público, e a obra dialoga independente de você, artista, esse é o X da questão. E eu acho que as nossas sociedades muitas vezes convenientemente confundem o artista com a sua obra, porque aí você passa a atacar o artista, que foi o que a Clarissa falou, então é conveniente você confundir o artista e a sua obra, porque dessa maneira você começa, é como a falácia do espantalho, que a gente fala em filosofia. Quando você ataca o autor em vez de atacar a obra, o que você está fazendo? Você está tirando a atenção da obra e tentando destruir ali uma pessoa, a reputação de uma pessoa, a obra de uma pessoa, atacando a própria pessoa. Então, é muito complicado isso. Eu acho que falar e expressar, você pode, mas a recepção são outros 500. Eu acho que os artistas também precisam entender essa coisa da comunicação, porque a arte é a comunicação também, e principalmente. Eu acho que também fora isso, tem essa questão dos contextos históricos. Se a gente for pensar, sei lá, na ditadura militar no Brasil, o que se poderia falar e o que não se poderia falar tem outras referências do que se pode ou não se pode falar hoje, o que é polêmico hoje ou não. Eu acho que também isso vai mudando de contexto para contexto. tem uma pergunta da Débora. A arte, assim como a mídia, ajuda ou ajudou na construção da imagem da mãe imaculada no subconsciente das pessoas? Eu acho que repete o tempo inteiro isso. O tempo inteiro. Nós, de alguma maneira, cada uma de nós também fazemos isso. Por mais esclarecidas, por mais contemporâneas, por mais feministas que nós sejamos, nós também nos pegamos fazendo isso em muitas ocasiões. Então, é uma coisa assim, poxa, a gente mesmo comenta, poxa, será que aquela criança não tem mãe? A gente mesmo fala isso. Muitas vezes, entende, quando tem alguma situação um pouco mais. Então, assim, eu acho que é uma questão, eu gosto de dizer assim, é uma questão muito inerente à maneira com que nós estamos em sociedade, mas, ao mesmo tempo, é muito difícil nós nos livrarmos totalmente dela, dessa questão, dessa construção, dessa imagem. Mas a gente tem que trazer para o consciente e começar, aos poucos, a nos despirmos desses nossos próprios preconceitos. Preconceito não é só do outro, é nosso também, o tempo todo. Clarissa, Maicia, querem comentar? Então, eu acho que a arte tem um grande papel nessa construção das imagens, das pinturas. E aí, só defendendo um pouco os artistas, a gente tem que pensar que existia um mercado e um sistema da arte que estava patrocinando para que esses artistas deveriam construir imagens que vinham de encontro com a construção católica e cristã. Então, eles não podiam construir imagens que rompessem com a tradição, com a questão de Maria, enfim, dessa construção maternal que se estava tentando se estabelecer e convencer as mulheres disso. Então, esses artistas estão sendo patrocinados por um sistema e que está, assim, eles não, podem ser que existam outras imagens, mas elas não estão, essa circulação não é possível. Então, você tem um sistema também que faz com que essas imagens se mantenham, que elas vão ser as imagens que vão ser compradas, que vão estar nos museus e que vão ter essa estrutura organizada. Tem outras imagens que não estão, né? Tem gravuras da... Uma artista alemã que eu adoro, o Kollovitz, tá? Esqueceu... Enfim. Então, assim, existem outras, né? Mas que é... Talvez estejam mais escondidas, né? Tem as mais escondidas, né? Por trás das fotos. Que é escondido. Kate... É. Kate Kollovitz. Vocês estão falando o nome da artista. Digita aqui no chat para a gente pôr no YouTube, gente. Tá. É legal que quem estiver assistindo pode acompanhar, olhar o site dela. É. Eu queria comentar algumas questões aqui que eu fiquei pensando ao longo da fala de vocês. Eu fiquei anotando aqui uma coisa para dar uma liga, né? Entre as três falas. Alguém está com o microfone aberto, está dando um ecozinho para mim. Não sei quem de nós quatro é. Alguém que não está falando. Aí, assim, a gente tinha combinado no começo, né? De partir justamente da arte como as representações e as propostas. Isso tudo que a Larissa está falando, né? De desconstrução da categoria mãe como sendo limitada a mãe biológica, expandindo os conceitos da própria maternagem em direção às expressões artísticas para justamente trazer novas perspectivas e perspectivas de ressignificação daquela maneira dominante, né? De se representar o materno. Então, eu trouxe alguns pensamentos aqui para compartilhar com vocês muito fundamentados na Adrienne Rich, né? Que ela vai falar da cultura da maternidade, desse aspecto simbólico, sagrado, mitológico e, sobretudo, na cultura ocidental do hemisfério norte em particular, essas representações muito relacionadas aos ideais católicos cristãos e vitorianos e protestantes, especialmente na América do Norte. E aí a gente trouxe hoje aqui para vocês perspectivas de ver a arte como justamente o lugar desse questionamento, dessa desconstrução, dessa cultura da maternidade e essa proposta de trazer as práticas de maternagem como ressignificação, né? Como uma proposta que questiona, que traz outras perspectivas e olhares. Então, Clarissa mostrou aqui o corpo, né? O poder carnal que também é o que quando o Adrienne Rich fala da maternidade, ela vai falar da maternidade como cultura, esse poder simbólico e, por outro lado, o poder biológico, que é justamente da força física bruta que Clarissa falou, das representações aqui do parto. Por outro lado, achei muito legal os partinhos, porque os partinhos vão nos lembrar a ideia que a Bárbara Katz Rotman vai falar do corpo genérico, do corpo materno como um corpo genérico, reprodutor, que quando eu analiso no meu doutorado os anúncios das mulheres grávidas sem cabeça, que só mostra aquele corpo, eu falo muito disso, de um corpo sem cabeça é um corpo qualquer, um corpo sem uma identidade única. e acho que nos partinhos a gente pode pensar muito nisso, um corpo mimético é um corpo que a objetificação, como a Isira tanto critica e tão bem critica, com essa perspectiva coletiva, é uma perspectiva muito rica. E quando a gente vê, recentemente eu vi uma exposição aqui no Recife de uma artista muito interessante que se chama Tereza Costa Rego, não sei se vocês conhecem, e a exposição está belíssima e tem uma frase dela que me chamou muita atenção que diz o seguinte, eu fui educada para decorar o piano da sala, um dia quebrei o piano e pulei a janela. Eu adoro essa frase. Então, gente, só para complementar, essa força revolucionária da maternidade como um poder biológico, reprodutor e como um poder de prática na hora que elas fazem lá o brinquedo e falam calma, espera aí, nós somos artistas, mães e feministas, por que as crianças são excluídas? Excluir as crianças é nos excluir. Também vai sintonizar uma luta que a gente tem visto dentro das universidades, que excluir as crianças dentro das universidades e as estruturas de apoio é justamente excluir as mães desse crescimento na carreira acadêmica que tanto a gente necessita. Então, quando a gente começa a ver esse tema incipiente, aquela foto maravilhosa que o Maicira nos mostrou da mãe atrás da foto e da mãe do filme que o Pati tanto falou aqui, eu me lembrei de outra frase de John Berger que ele vai dizer que as mulheres aparecem e ele vai relacionar essa coisa da mulher na arte como objeto ao conceito do male gaze no cinema, que a Laura Mulvey trabalha, muito da mulher feita para observação a partir de uma perspectiva masculina justamente para uma percepção como objeto que atrai ao olhar masculino. Então, a gente vê aqui perspectivas que vão romper não só o que seria esse feminino patriarcal, vamos dizer assim, mas também dentro desse feminismo, desse feminino e dessa luta feminista para desconstruir esse feminino estereotipado inclui o materno que é tão importante e que ainda acontece tão pouco e que vocês fizeram análises tão ricas eu acho que tão interessantes sobre isso. Pati tem uns textos muito bonitos sobre Francesca Woodman que é uma fotógrafa e outras fotógrafas que agora não vou me lembrar dos nomes, Pati, você pode me dizer se era Cindy, ai meu Deus, me ajuda. Cindy Chairman e a Daiane Arbus. Pois é, eu tinha esquecido, eu fiquei tentando lembrar. A minha trinca de ouro. A trinca de ouro. Tem muito isso do desconstruir o estereótipo, nesse trabalho que Pati faz com fotografia do feminino na fotografia, do que essa autorrepresentação do feminino na fotografia, não é exatamente o materno, nem Francesca, nem Cindy, nem Daiane trabalham com isso, mas a partir do momento que a gente fala, peraí, qual é o materno vivido e como esse materno acontece, e é muito legal porque aqui a gente combinou cinema, performance e artes visuais, então eu queria só comentar isso, achei muito bacana, estava tentando costurar as falas de vocês, eu queria agora passar a palavra para vocês se costurarem entre si também. Então, por favor, comentem umas das outras, complementem, tragam pontos de vista que queiram, etc. Vamos lá, eu não sei, não sei muito como, mas assim, eu queria comentar dos partinhos da Clarissa, que eu achei muito interessante a obra, eu toquei na hora que eu estava falando, mas como eu ia ler os slides, ficou um pouco, foi meio rápido. Eu achei muito interessante porque, de alguma maneira, aquilo ali fica, a obra dos partinhos, ela mostra exatamente aquilo, quer dizer assim, uma não identidade, qualquer corpo que esteja ali, com qualquer cara, fazendo a mesma coisa, performando um parto, sem identidade, porque eu acho que uma das coisas mais, pelo menos na minha experiência da maternidade, principalmente no primeiro filho, porque é o nosso primeiro, então é sempre, o impacto parece que é maior, porque no segundo você já sabe mais ou menos como é que as coisas vão ser, mas no primeiro não. Então, eu acho que o que mais me impressionou na experiência, e que ali fica muito claro na obra dela, é que a partir do momento que nasce a criança, você não existe mais, como você. para os outros, e daí você começa a se perder para você mesma também, de alguma maneira. Eu me lembro claramente das pessoas chegando na minha casa para visitar o bebê, e mal e mal falavam comigo, como se eu não existisse. A minha sogra chegou a organizar chá de bebê na minha casa, já com o bebê nascido, que eu não precisava nem estar, assim, basicamente. É uma coisa estranhíssima. Então, assim, a experiência da maternidade, ela é brutal demais para a mulher. Só que, como, na verdade, espera-se que as mulheres sejam mães, espera-se que seja uma coisa natural para a mulher, ter filhos, parir, não importa em quem ela seja, essa naturalização nos torna iguais, iguais na falta da percepção do outro em relação à pessoa que somos. isso é muito impactante. A experiência da maternidade é um negócio que é brutal. É nesse sentido que eu acho que o coletivo, como a Maicira tem feito com as colegas, ele meio que dá um, faz como se fosse um resgate dessa identidade, de uma maneira coletiva. Maicira, queres falar sobre isso? Eu acho que a grande vantagem para mim, também, de ter trabalho do coletivo com outras mães é que você começa a entender que essa diversidade, existe uma diversidade enorme da forma como lidar também com as crianças ou da forma de lidar com o tema, ela acaba sendo o propulsor do trabalho, entendeu? Então, a gente tem, por exemplo, encontrado, isso tem sido, para mim, bem rico também, como encontrar estratégias artísticas, porque a gente está lidando com o tema, mas, ao mesmo tempo, a gente quer continuar a nossa vida artística, ou seja, a gente quer continuar a nossa, dar vazão a essa forma de expressão, então, isso tem feito, a gente tem, a gente criou um mecanismo, assim, a gente chama de autoria rotativa, então, uma coisa que eu desenvolvo sempre tem que passar pela mão de uma outra, ou seja, não é a minha forma, mas a gente tenta sempre dialogar com a visão de uma outra, então, a gente sempre tem que rebater a visão de uma com a outra, justamente para evitar essa perspectiva da maternidade como uma experiência única e particular, então, assim, não é a minha experiência, ela se reverbera de alguma forma em outras vozes, em outras mulheres, isso tem sido, para mim, muito rico, assim, nesse trabalho. Se você falasse isso, eu me lembrei um pouco da preocupação que eu tenho comentado com a Milena, que é assim, quando a gente começa a trabalhar apenas ou focada no tema maternidade, como a gente organizou o livro, Maternidade das Mídias, o doutorado dela foi sobre isso, o meu doutorado foi sobre isso, dá um pouco de aflição de, será que vão me lembrar só como aquela que escreve sobre isso? Eu também falo de outras coisas, eu também pesquiso outros temas, eu também leciono outros temas, então, acho que dá um pouco de medo também, da gente se especializar numa história que, apesar de interessante e rica e ter muito a ser feito, não é a única coisa que a gente sabe fazer ou que a gente percebe e se identifica nesse mundo, também acho que é uma questão até de identidade acadêmica, não só artística, interessante isso. Agora, a gente tem duas perguntas, eu vou perguntar para a Clarice, que Clarice está mais quietinha aqui, bom, tem a pergunta de Viviane Santos, pode colocar, Herbert no YouTube para o pessoal ver, queria que vocês passassem indicações para quem quer continuar tendo referência sobre esses assuntos, aí depois da pergunta de Viviane, a gente também tem uma pergunta de Marília, vou juntar porque a gente está com pouco tempo, aí vocês podem comentar as duas juntas, eu gostaria de saber como vocês avaliam o andamento das discussões desses temas, maternagem, mídia e arte no Brasil. Pronto, eu queria começar com Clarice, depois o que quiser falar, pode falar, se vocês quiserem indicar alguma coisa aqui no chat, a gente posta no YouTube também, obrigada. Então, a gente tem algumas discussões bastante recentes, já, assim, com publicações, que é mais fácil o acesso, teve uma mesa que a Maicira organizou com a Marta no Fazendo Gênero, tem, na minha tese de doutorado, eu falo um pouco do que eu encontro em 2019, quando eu defendi a tese, o que eu tinha encontrado até então, discussões, né, no Brasil, tem um mestrado da Ana Sabiá, tinha na época algumas pessoas, né, que já tinham feito alguns artigos, como a Roberta Barros, a Silvana Leal, a Maicira também, e recentemente a gente tem grupos bastante atuantes, assim, estudando coletivos de mães artistas, a Marta, a Mencarine, a Tatiana Reis, tem um Instagram que faz isso, então, essa, já tivemos encontros, Maicira fez um, mas também já teve no Rio de Janeiro, então, assim, tem movimentado, está tendo uma imersão atualmente, em Florianópolis, com mães artistas, uma residência artística, então, assim, a gente tem algumas, né, tem muita coisa acontecendo, assim, né, o, então, assim, é possível ir procurar, né, eu acho que, assim, acho que agora já está mais possível de pesquisar, já tem bastante referências, assim, pelo menos, né, muito mais no Brasil, sobre isso, em português, mas tem, tem várias publicações, livros já há um tempo, já nos Estados Unidos, no Norte Global, né, como Maicira falou, e aí eu só queria fazer um adendo sobre a questão das bonecas da Lia, voltando ao que a Patrícia falou, que é bastante curioso, assim, durante a sua fala, eu fui lembrando dessa questão, né, do trabalho dela, e ela faz esse trabalho três anos antes de ser mãe, depois de ser mãe, dois anos depois de ser mãe, ela consegue voltar a produzir, e ela vai fazer a produção dela, ela começa ao, a primeira coisa é, ela faz uma boneca para filha, e a partir dessa produção artesanal da boneca, ela se coloca numa, até assim, num trabalho sistemático, burocrático, para voltar a produzir, que é produzir uma boneca por dia, e ela faz uma instalação enorme, dessas que todo dia ela se colocava, nessa, eu tenho que fazer uma boneca, e ela vai construir, e aí as bonecas são completamente diferentes, e aí é um retrato dessa maternidade, que tem dia, que é um trapo enrolado num barbante, que tem dia que é isso, que aí te dá conta, e tem dia que ela é desenhada, que ela tem os aninhos, que ela está toda bonitinha, uma boneca mais, bem organizada, assim, então, e que está, e a instalação é enorme, com 360 e tantas bonecas, né, foi um ano inteiro de produção, não sei exatamente, né, mas, e é lindo o trabalho, assim, que mostra um pouco dessa outra perspectiva do diferente, né, que não está nessa obra, mas que na próxima, já encontra um outro, né, outras questões, e fica... E é interessante também, porque também dá uma certa impressão, né, nessa segunda, que ela faz uma boneca por dia, e tudo mais, dá a impressão, de ela também ter descoberto, que essa maternidade é múltipla, não só para ela, mas pela diversidade, multiplicidade da experiência, das outras mães, também, né, assim, que é uma coisa muito interessante, daí começa, assim, a se diferenciar, passa do indiferenciado, para o diferenciado, né, interessante mesmo, isso é bem legal. Eu acho que, eu acho que é isso, né, Maria, acho que... Eu estava só perguntando para o Herbert, quanto tempo a gente tem, ainda temos, no máximo, dez minutos, só para a gente se organizar. Maria, eu acho que você podia falar, agora, para, em relação a Marília, sobre essa, o andamento das discussões, a Clarissa já falou um pouco, mas você tem mais propriedade, que todo mundo aqui, para falar, porque eu estou, sou a parceira, na introdução desse troço, há muito tempo, desses assuntos sobre maternidade, você é uma precursora, uma pessoa super importante. É, e eu também faço propaganda dela, porque senão ela fica ali, tentando, assim, a Maria é uma das pessoas mais importantes, em relação a esse tema da maternidade, dos estudos maternos, no Brasil, assim, eu sei porque estou junto com ela, há muito tempo, assim, nessa tentativa, desde o nosso primeiro Fazendo Gênero, com a primeira oficina de maternidade, ever. É, a Clarissa estava também, né, Clarissa? Fala aí, Eu queria agradecer a vocês, e, assim, olha, Marília, a gente tem temas diferentes, o que me alegra de encontrar as meninas, especialmente falando da Pathy, com as buscas e explorações dela na fotografia e no cinema, a Maicira e a Clarissa, a Marta não está aqui com a gente, mas a gente tem mantido contato também, é que são campos diferentes, e eu vejo a arte muito como uma perspectiva que é muito importante, complementar, diferente do que a gente vê nos campos que a gente tem estudado, né, do ponto de vista da comunicação, porque na comunicação a gente estuda o que acontece com as mensagens propagadas pelo jornalismo, pela publicidade, às vezes até pelos programas de televisão, seriados, e que existem alguns, porém, a maioria ainda repete muito a cultura dominante da maternidade, que vai sintonizar aqueles dez pressupostos que a gente sempre fala sobre eles aqui da Andrew Riley, né, e aí a gente vai ver muito essa perspectiva mais de afirmar ou no máximo de questionar a ambivalência do que de criticar, e como Maicira falou na nossa discussão do Fazendo Gênero, às vezes tem que escancarar através do ativismo para poder buscar uma ressignificação, né, de qual é o lugar das mães na sociedade, né, o que é ser mãe na sociedade, o que é o conceito de mãe, né, ligado ao quem materna e não exclusivamente a mãe biológica, abrindo a perspectiva de gênero no maternar, abrindo para os vínculos afetivos, abrindo para outras configurações familiares, então, tudo isso é muito importante, né, recentemente foram lançados aqui dois filmes, eu pedi para a Herbert colocar, também, que é As Madres Paralelas do Almodóvar, muito legal, e também A Filha Perdida da Maggie, não sei dizer o nome dela, Pátima, ajuda aqui, a Guillain Hall, eu acho, que todo mundo está assistindo, conversando sobre esses filmes, e eu acho que é muito importante a gente pensar nesse contexto na própria exaustão materna, né, que tem acontecido justamente pela mãe ocupar aquele lugar que Maicira mostrou na foto, né, o lugar escondido, o lugar de alguém que é invisível, o lugar de alguém que faz um trabalho que é muito importante, porém, não é visibilizado, nem valorizado, porque ele não é um trabalho que gera produtividade econômica do ponto de vista do capitalismo, né, Então, ele, por um lado, tira as mulheres do mercado, porque quando ela se dedica a criar alguém, ela exclui, né, as possibilidades de participação, desde no mercado de trabalho, até no mercado das ideias, né, como a gente está vendo aqui, das artes, tem uma professora da Maynard University, que é Anne O'Brien, Anne O'Brien, a gente fez uma live juntas no ano passado, e ela fez um livro coletivo muito legal, que ela vai justamente pegar mulheres do mundo inteiro que trabalham na indústria das artes e do cinema, das mídias, para trazer as perspectivas dela, e a proposta da Anne é justamente dizer o seguinte, enquanto as mulheres não participarem, né, dessa produção, a maternidade não vai ser incluída, né, então acho que a gente ainda está, é uma luta por representatividade, inserção do tema, inserção de olhares que realmente tragam as emoções com mais presença e profundidade, que poucas são as pessoas como o Pedro Almodóvar, acho que ele consegue trazer essa perspectiva das mães, né, ficou muito bonito o filme mais recente, então quem ainda não viu, assista Madres Paralelas, é um filme que ele consegue lidar com as ambivalências, eu acho que a live de hoje tem essa proposta, né, da gente não só desconstruir as representações que aparecem mais da nossa cultura, mas também dizer que não é fácil, né, ser mãe. Era isso que eu queria falar, Pathy, o que mais? A gente está quase chegando ao final, eu queria passar para vocês as palavras, porque eu sempre estou por aqui, então... Todo mundo já me conhece, quem assiste já sabe que eu sou. quem quer falar, meninas? Queria agradecer, olha a Malu falando, Malu me orientando de iniciação artística aqui na UFA, a gente vai desenvolver um projeto sobre essa relação da criação com criança. Então, bom vê-la aqui, uma artista super bacana já. e eu queria, enfim, agradecer, eu acho que, assim, essas referências, eu estava aqui pensando, depois eu posso colar aqui embaixo no YouTube, nos comentários, e daí eu pego certinho lá com os nomes corretos, porque eu tenho medo de digitar aqui e sair alguma coisa errada. Queria agradecer, Maria, pela oportunidade, pela discussão, enfim, por estar aqui com a Patrícia, com a Maicira, enfim, ouvi-las de novo, mas, enfim, vou ouvir sempre, porque sempre tem coisas e questões novas e importantes. Eu acho que é legal a gente estar, né, entre os nossos, assim, né, se reconhecendo e é muito legal poder conversar, né, com as pessoas que estão pensando, estão fazendo pesquisas, né, e conversando sobre assuntos que são, né, que tocam a gente. Obrigada pela oportunidade. Eu também queria agradecer, e também eu queria só trazer uma outra coisa que a gente, no coletivo, a gente tinha, agora ela já é mãe, mas ela entrou no coletivo sem ser mãe. Ela não tinha sido fisicamente, biologicamente mãe, mas ela se interessava pelo tema. E eu me lembro que quando você começou a falar de hoje, assim, você estava se falando disso, assim, a gente insiste nesse lugar da maternidade porque a gente quer justamente desconstruir o lugar do biológico, mas acaba que no final, vamos dizer, assim, acaba que a gente acaba recorrendo que quem está mais nesse campo são mulheres que já passaram pela experiência biológica da maternidade. Então, assim, eu queria também deixar um convite para que pessoas que não tenham essa experiência também se infiltrem nesse campo porque eu acho que é um campo que, independente da experiência pessoal, de fato, da vivência diária com relação com a criança, eu acho que é um campo que é tão potente nas suas vias transversais. Aquela fala que eu coloquei da Adriana Ritt, que ela fala assim, acho que é mais importante do que o tribalismo e o nacionalismo é porque eu acho que a gente é sempre filho, mas a gente foi nascido por alguém. a gente chegou aqui de alguma forma até agora, pelo menos, dessa ordem dos fatores de que existe alguém que lhe pariu. Então, eu queria convidar essas outras pessoas, pessoas, de um modo geral, a abordarem também esse campo de formas transversais da forma como surgir, da forma como lhe apetece. Enfim, só isso. Obrigada a vocês, de novo, por estarmos aqui juntas e até um breve. Eu também quero agradecer a minha querida amiga, parceira de muitas aventuras, a Maria, a Clarissa, a Maicira, por mais esse momento super bacana que a gente teve juntas aqui, eu acho que toda vez que a gente se junta, a gente aumenta essa potência em milhões e somos todas e somos todas muito comprometidas, eu acho, com as nossas pesquisas, com os nossos trabalhos, é sempre muito maravilhoso estar com vocês, que são pesquisadoras incríveis. E é isso, queria agradecer, eu acho que teremos muitas outras oportunidades que virão pela frente aí, né, Maria, inclusive, que a gente vai inventar outras para podermos estar juntas. É isso. Obrigada. Muito obrigada, obrigada, Clarissa, Maicira, Patrícia, Herbert, Diogo, todo mundo que está aqui hoje com a gente, nos acompanhando, queria só fazer uma fala de fechamento, né, então, em nome dos integrantes, né, do projeto Maternagem e Mídia Infância, né, da UFPE, do grupo de pesquisa FIMC, da Proreitoria de Extensão e Cultura da UFPE, eu gostaria de agradecer a presença das palestrantes, que estão aqui conosco, de todas e de todos que nos acompanharam e tornaram essa live possível. E, especialmente, a Herbert, que está aqui com a gente responsável pela transmissão, e as equipes do MMI, da UFPE e da Proresc UFPE. E, para vocês acompanharem as nossas próximas atividades, é só acompanhar o nosso Instagram, arroba MMI UFPE, o nosso Facebook, também MMI.UFPE, e os nossos podcasts, que já estão disponíveis no Spotify, já estão sendo veiculados nos nossos programas de rádio, já temos cinco episódios, na rádio Paulo Freire, AM, emissora da Universidade Federal de Pernambuco, na faixa Experimenta, que é uma faixa que toca na quinta-feira, a uma hora da tarde. Então, muito obrigada, um abraço e até a próxima. Muito obrigada, meninas. Tchau, gente. Até a próxima.